Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, depois dessa belíssima homenagem aos 60 anos da Petrobras, eu volto à tribuna com um tema, digamos assim, também ligado à Petrobras, que é exatamente a reunião que nós tivemos, uma reunião de trabalho com a ministra Miriam Belchior, ministra do Planejamento, juntamente com o governador e sua equipe, juntamente com o governador Cid Gomes, com o diretor de abastecimento da Petrobras, José Carlos Cozenza, que esteve aqui conosco há poucos instantes, acompanhado do senhor Lutifo Barroso, também ligado à Refinaria Prêmio II, que está sendo construída no estado do Ceará. Essa reunião eu considero muito importante, senhor presidente, você veja que é uma reunião com a ministra Miriam, com o diretor José Carlos Cozenza, com o Lutifo Barroso, com o secretário de Estado, Adael Fontenelle, que é o responsável no governo do estado do Ceará pelos trabalhos em torno da Refinaria Prêmio no Porto do Peçém, no estado do Ceará. A Refinaria Prêmio vai refinar 300 mil barris de petróleo dia no estado do Ceará. Está numa fase, digamos assim, de ganhar velocidade no processo de construção. A Petrobras divide, digamos assim, em etapas a construção de uma refinaria. E nós estamos praticamente saltando uma dessas etapas, saindo da etapa 1, que é localização, é o terreno que foi garantido pelo estado do Ceará. O estado do Ceará adquiriu o terreno, já fez essa doação do terreno para a Petrobras, a Petrobras já recebeu esse terreno da Refinaria. Depois você teria que cercar, fazer, digamos assim, a subtração vegetal. Todo esse processo está acontecendo e, simultaneamente, a Petrobras já contratou o projeto de engenharia para realizar a terraplanagem do terreno que vai receber, finalmente, a Refinaria Prêmio 2. Isso, para nós, é muito importante, primeiro porque liquida com os rumores que sempre se levantavam no nosso estado, no Ceará, de que nunca seria feita essa refinaria. Pelo contrário, a refinaria está em processo veloz de consecução, a partir de você ter o projeto de engenharia que vai desenvolver o programa não só de terraplanagem, de estruturação para receber a torre de refino, mas, sobretudo, pelas decisões políticas, porque é isso que é o mais importante. Então, você veja a ministra Miriam Belchior, juntamente com o governador Cid Gomes e com o diretor da Petrobras, José Carlos Cozenza, estabeleceram um calendário de acompanhamento, porque as coisas, quando a gente quer que elas se materializem, nós temos que, digamos, fazer mais ou menos dessa maneira. Todo mês, vamos ter uma reunião em Fortaleza, no estado do Ceará, para examinar os passos que foram dados e que embaraços surgiram ou que, porventura, possam surgir diante da construção da refinaria Prêmio 2. Para quê? Para dar mais velocidade ao empreendimento. E isso tem um impacto muito grande para o nosso estado, para o nosso estado do Ceará. Isso significa não só a geração de emprego imediato no processo de construção da refinaria, mas como a atração de um conjunto grande de empreendimentos, de empresas que vão prestar serviços à refinaria, vão prestar serviços à Petrobras e à refinaria Prêmio 2. Então, você vai ter aí empresas que vão oferecer alimentação, empresas que vão fazer transporte, empresas que vão oferecer produtos industrializados para garantir o funcionamento permanente daquele empreendimento. Você tem que ter investimentos em infraestrutura de transporte. Nós estamos fazendo, exatamente para receber os equipamentos da refinaria, um reforço na ponte do porto do Pecém para que esses equipamentos que vêm de vários lugares do mundo possam estar ali sendo entregues e recebidos com tranquilidade. Então, você tem que reforçar este equipamento do porto, porque nós vamos receber máquinas com mais de mil toneladas que vão chegar para ajudar a construir a refinaria Prêmio 2. Nós vamos ter que ampliar, já estamos fazendo um desvio de uma rodovia estadual, vamos ampliar a BR-222 desde seu entroncamento com a BR-020 até a entrada do porto do Pecém, são mais ou menos uns 60 quilômetros de ampliação desta rodovia, que vai beneficiar todo o complexo portuário do Pecém, mas, sobretudo, vai dar viabilidade ao porto, à refinaria e vai melhorar, então, as condições de transporte de carga dentro do Estado do Ceará. Ao ser feita com um objetivo, oferecer a infraestrutura necessária para aquele empreendimento da Petrobras, ela ajuda todas as outras atividades do nosso Estado, seja o transporte de carga, seja o transporte de passageiros por ônibus e mesmo em automóveis e de passeio que, porventura, vão aproveitar as praias que temos naquela belíssima região do Estado do Ceará. Portanto, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, eu não poderia deixar de calendário que se estabeleceu no Estado do Ceará entre o Governo Federal com a presença da ministra Miriam, a Petrobras com a presença do diretor José Carlos Cozenza, o Governo do Estado com a presença do governador do Estado do Ceará, o secretário de Estado Adail Fontenelle e o senhor Lutif Barroso também representando a Refinaria Prêmio 2 ali no Estado do Ceará e também eu estive ali presente e fiquei então com a responsabilidade também de estar presente nas próximas reuniões porque tem esse grande objetivo, garantir a construção da Refinaria Prêmio 2 e ao mesmo tempo fazer o acompanhamento dos passos que estão sendo dados com esse objetivo. Nós temos sempre dito ali no Estado do Ceará, essas são palavras do Governador do Estado do Ceará, minhas aqui nessa tribuna, dos senhores senadores Eunício Oliveira, José Pimentel, dos nossos colegas na Câmara, de que a Refinaria não é uma espécie de redenção econômica, social e política do Estado, mas ela é um ponto de mudança absoluto da realidade econômica, política e social do Estado do Ceará. a sua concepção, a sua construção e daqui a alguns anos a sua inauguração vai significar um impacto sem precedentes na nossa história. Basta dizer que o investimento de 11 bilhões de dólares vai fazer com que ele seja o maior investimento de todos os tempos da história do Estado do Ceará. Portanto, senhora Presidente, eu deixo aqui esse registro desse trabalho que estamos desenvolvendo no Ceará, que vai resultar, sim, numa conquista extraordinária para a nossa região, que é ter ali a Refinaria Prêmio 2. Muito obrigado. Coisa, gostaria, senador Nassar Rudo, de cumprimentar a Vossa Excelência não só pelo pronunciamento de agora, mas, sobretudo, pela belíssima sessão solene realizada hoje pela manhã, sessão do Congresso Nacional, que homenageou os 60 anos da Petrobras. Então, cumprimento a Vossa Excelência como um dos autores do requerimento que propiciou essa sessão de homenagem à empresa muito querida do povo brasileiro, que é a Petrobras. Senador, senador Nassar,